E depois de um longo período de espera, a gente tem, enfim, o lançamento da segunda temporada de The Witcher. Mas, será que depois de todos os problemas que tiveram lá na primeira temporada, será que essa série conseguiu ajustar esses pontos pra trazer uma segunda temporada melhor pra gente? Você já gostava lá da primeira temporada, né? Mas será que ela ficou melhor ainda? É isso que a gente vai destrinchar no vídeo de hoje. Depois que o Brunão solta a vinheta pra gente aqui, porque tem muita coisa boa pra falar. Aguarda até o final do vídeo e solta a vinheta aí, rapaz! Fala, meus amigos do canal Séries em Série. Eu sou o Vinícius Saboia e hoje vamos de crítica à segunda temporada de The Witcher. E nem vamos perder muito tempo, não. Então já deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no Séries em Série pra que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo com dicas maravilhosas de The Witcher ou de outras séries e filmes que a gente acaba trazendo aqui no nosso canal. Então vai lá, compartilha com os amigos, se inscreve, deixa o like e vamos lá falar mais de The Witcher. E depois de uma primeira temporada com alguns problemas, principalmente ali na linha do tempo, na ordem cronológica, que ficou muito confuso, muitos episódios confusos, fazendo com que a gente não conseguisse juntar as histórias direito, principalmente por se tratarem de três arcos temporais que foram mal encaixados na forma de contar essa história, a segunda temporada se preocupou em trazer uma história mais linear pra essa segunda temporada. E aí eles conseguiram concatenar melhor as ideias e a forma como aquilo iria ser contado. Tirando, inclusive, um pouco do holofote em cima do Geralt, fazendo com que a gente prestasse atenção em outras histórias, sendo o Geralt o ponto principal de junção entre essas histórias, fazendo com que ficasse mais simples a narrativa, uma forma mais fácil de entendimento, que a gente acabou gostando muito mais pra essa segunda temporada. Então, já de cara, essa forma de contar a história já é um grande diferencial que The Witcher traz e que deixa essa história muito mais fácil de entendimento. Mas apesar da história ter tirado um pouco o foco em cima do Geralt, dando mais ênfase ali à história da Yennefer e da Princesa Ciri, principalmente, o Geralt não perde espaço dentro da história. Pelo contrário, ele acaba até sendo mais bem aproveitado em relação aos textos dele, não só entrar mudo, sair calado e brigar com tudo que é tipo de monstro, mas sim, ele acaba sendo mais aproveitado com relação aos textos e à troca que ele tem com diálogos, principalmente demonstrando alguns sentimentos mais fortes em relação à Yennefer e à própria Ciri, que fazem com que o Geralt tenha um crescimento muito grande como personagem ali. Isso, inclusive, foi um pedido muito forte que os fãs trouxeram nas críticas que tiveram ali e que a história soube, que na verdade o diretor soube, se preocupar um pouco mais em trazer o Geralt, não só com todas as ações, não deixou de ter as ações, mas conseguiu equilibrar as histórias com a fala, a interpretação do ator ali, junto com toda a parte de ação que ele realmente tira onda ao fazer. E aí, com o Geralt perdendo um pouco de espaço, Princesa Cirilla acaba ganhando um protagonismo muito grande dentro dessa história. E a gente passa a entender um pouco mais do crescimento dessa personagem, que está ali aprendendo mais a respeito dos seus poderes, que até então estavam muito escondidos ali, subentendidos dentro dela, que ela não tinha muito entendimento daquilo que estava acontecendo com esses poderes, ou com ela mesmo. E essa crescente da personagem acaba acontecendo junto com o crescimento da atriz, que tira a onda de interpretação já nessa temporada. Ela se sente mais à vontade com a Princesa Cirilla, a atriz Freya consegue realmente tirar a onda de interpretação ali, se sentindo mais leve em poder interpretar. Deu mais espaço, ela conseguiu amadurecer, e simplesmente toma a frente de uma forma maravilhosa dentro dessa história. A cena dela, inclusive ali nos treinamentos, em que ela vai parar lá dentro da casa dos bruxos, e ela vai para um treinamento que alguns bruxos acabam levando ela ali, até por tentar mexer um pouquinho com o ego, com os brilhos dela ali, dizendo que ela era só uma princesinha, que ela não vai conseguir passar por esses treinamentos. Essa cena mostra uma entrega muito forte da Freya, da atriz, em relação ao seu personagem, mostrando o quanto que ela se entregou para aquilo ali, para chegar ali e mostrar que ela é capaz de conseguir aquilo, não só como tomando frente em relação a essa personagem que está ali, querendo mostrar o seu valor, mas também como a atriz que está ali ganhando espaço, ganhando frente em relação a essa história. Outro ponto que é top demais ali em relação à Ciri, é quando ela começa a entender mais desses poderes, e ela já está um pouco mais preocupada com o que pode acontecer em relação aos bruxos, à vida dela, ou principalmente em relação a tudo aquilo que ela procura em relação ao passado dela, da cidade dela ali. Quando ela começa a entender mais, e ela é possuída por um desses monstros, que ela fica com o olho verde ali, é mais um momento em que a atriz consegue ter um encarne com a personagem muito forte, mostrando inclusive, ela não sendo ela, e trazendo, brigando de frente com os seus amigos. Olha, uma interpretação que realmente tira onda, parece confuso, mas não é. Ela tira onda nessa interpretação, e tem uma crescente muito forte em relação a essa personagem. Então, tanto a Ciri, quanto o Geralt, são muito, muito presentes aí dentro dessa história, eles são muito fortes, inclusive Geralt consegue demonstrar um pouco mais dos seus sentimentos, em relação principalmente ao propósito dele, em defender a Ciri, por conta de tudo que aconteceu ali, no momento em que ela acaba se entregando ali, ele acaba renunciando à magia em si, ele acaba tendo que cuidar dela ali, passa a ser um propósito dele cuidar dela ali, e ele tem esse sentimento mais aflorado em relação a essa história. Também em relação a Yennefer, que é o grande amor dele ali, que tem se descoberto como sendo um grande amor dele, e que ele acha que ela está morta. Mas, aí é que vem uma história top também, em relação ao terceiro arco dessa história, que é exatamente a história da Yennefer, que também vem numa crescente, na verdade ela até vem numa linear, porque ela já vinha bem na primeira temporada, então ela consegue seguir tudo aquilo que ela já tinha ganho de espaço lá da primeira temporada, trazendo no mesmo patamar, no mesmo nível, dos demais atores que estão ali junto com ela. Ou seja, o terceiro arco também é muito importante dentro dessa história, e também mostra o quanto tem um romantismo na história do Geralt. E a história da Yennefer é muito interessante, porque traz, principalmente para essa segunda temporada, o quanto que ela está sofrendo em relação a ter perdido os seus poderes, e o quanto que ela está tendo que reaprender a viver dentro desse mundo. Principalmente por conta dela ser uma personagem muito... que acaba sofrendo demais com relação a ter que salvar a sua vida, salvar a sua pele em muitos momentos. E eu vou te falar que a perda dos poderes dela, e reaprender a viver nesse mundo sem esses poderes, principalmente depois dela já ter se mostrado com alguns outros personagens, faz com que ela tenha que seguir atrás dos seus propósitos, ou até mesmo buscar o retorno dos seus poderes, mesmo que para isso ela tenha que passar por cima do Geralt, ou por cima da própria princesa Ciri. Então ela acaba até batendo de frente com tudo aquilo que ela acredita, para que ela consiga, de repente, voltar a ter os seus poderes. Olha, uma história que é bem montada e que traz muito em relação à personagem, para aquilo que a gente quer conhecer um pouco mais a fundo dela. Se ela realmente tem esse problema em relação a ela querer ter mais poder do que ser quem é, ou ela simplesmente mostrar o quanto que ela tem esse amor, essa proximidade da princesa Ciri com o Geralt. Em alguns momentos, a parte dela que ela se mostra realmente triste por ter traído ele, é uma interpretação top também da Yennefer, que traz uma história, que fecha esse arco de forma maravilhosa. A história aprofunda um pouco ainda em relação à história dos elfos ali, já que essa segunda temporada é muito focada nos elfos, na forma como eles estão tentando fugir dessa extinção, e o quanto que eles não confiam em nenhum dos povos que estão ali, principalmente quando eles se unem ao povo que ataca Sintra ali, e ela consegue ter uma presença muito forte ali com Fringila, ou seja, uma proximidade dentro dessa história, ali dentro de Sintra. E isso acaba trazendo o quanto que eles se entregam nessa luta e como eles são traídos também, fazendo com que Fringila se mostre ser uma vilã que até então não tinha nenhum contraponto. A gente não imaginava dentro dessa história que ela poderia, a gente até poderia imaginar que ela seria uma vilã ali, mas ela acaba se mostrando indo por um caminho que de repente do nada ela se reverte e mostra o quanto que ela tem de vilanismo dentro dessa história. Então ali, com a morte do bebê elfo, com ele se rebelando, com tudo aquilo que acontece, é uma história que também começa a adentrar e que a gente imagina que para uma terceira temporada tem tudo para ser uma história muito bem contada ou ter um bom segmento, principalmente por conta dos três protagonistas estarem indo em direção a essa história que vai juntar tudo numa terceira temporada top. E é por isso que, num todo, a gente entende que The Witcher é uma história que acabou usando esse período que ficou parado ali por conta do Covid. A gente sabe que demorou muito para vir essa segunda temporada. Muitos problemas aconteceram no set de gravações ali. O Henry Cavill machucou o pé, não conseguiu gravar. O Covid primeiro pegou nos atores, depois pegou na produção. Ou seja, tudo isso acabou atrasando demais essa produção, fazendo com que a gente tivesse que esperar. Só que eles aproveitaram bem esse tempo que ficou parado, trazendo uma história muito mais bem estruturada, de fácil entendimento, e que conquistou demais o público. Só teve um ponto que me incomodou. Na verdade, nem me incomodou, mas me preocupou. Que foi a forma com que essa história andou. Eu achei que andou muito pouco essa história em relação ao que teria, principalmente ali no terceiro livro, que a gente tem as histórias. Ou seja, para uma temporada de oito episódios, uma temporada normal, eu achei que aquilo que andou foi pouco em relação à história, e isso pode ocasionar numa terceira temporada corrida, ou até mesmo em mais temporadas. Pode ser que essa história se estenda além daquilo que poderia ser. E isso pode ser que atrapalhe mais pra frente. Mas isso é algo que a gente vai falar mais pra frente. Até porque essa história ainda tem como ficar mais complexa ainda. Porque foi anunciado que vem aí um spin-off de The Witcher, que vem pra lançamento já pro ano que vem, que tem certeza que vai arrebentar em contar a origem. A origem, The Blood Origin. Vai contar a origem do bruxo, ou lá dos primórdios dessa história. Tem tudo pra ser mais uma série de muito sucesso. Assim como todas as séries que envolvem esse mundo, esse universo de The Witcher, tem feito. Mas agora eu quero ouvir você. Você também gostou? Também curtiu a série? Achou que melhorou em relação à primeira temporada? Comenta aqui pra gente tudo que você tem de percepção e tudo que você gostou ou não gostou em relação a essa segunda temporada. Pra que a gente possa trocar bastante. Isso engrandece demais o nosso vídeo. Além de nós termos um canal aqui que se preocupa muito com esse debate. Você pode discordar, você pode gostar. Só comenta pra que a gente tenha a sensação daquilo que tá acontecendo, como que tá a nossa opinião em relação a de vocês. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e de se inscrever aqui no Séries em Séries. Porque isso é muito importante também, porque a gente tá num crescimento muito top. E quanto mais pessoas tiverem acesso ao nosso entretenimento, melhor pra gente, melhor pra vocês. E a gente faz isso com muito carinho pra vocês. Vai lá, inclusive, assistir esse outro vídeo aqui, ó. Pode ser uma dica top de uma série ou de um vídeo, de um filme, pra você colocar aí na sua lista. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!